A partir de segunda-feira, o benefício do programa Brasil Carinhoso começa a ser pago. Famílias extremamente pobres, inscritas no Bolsa Família, com crianças de até 6 anos, vão receber automaticamente o benefício. O valor vai ser pago no mesmo cartão do Bolsa Família. A expectativa é atender 2 milhões e 700 mil crianças.